o meu amigo minha amiga danilo nil aqui na área e hoje trazendo para vocês novidade quentíssima do mundo de harry potter a warner bros anunciou hoje dia 17 de abril que vai lançar o jogo quidditch quadribol um jogo independente já está disponível para você se inscrever na versão de testes já me escrevi você vai responder um quiz perguntando quantas horas você gosta de jogos de esportes você gosta de harry potter quantas horas você jogou se você gosta de concluir desafios o que você acha da idéia você envia eles vão te notificar acabei de concluir minha inscrição aí vai estar a falta e pra você e assim cara tem muitas opiniões sobre isso estou aqui de fundo com Hogwarts Legacy e eu estou um pouco triste porque Hogwarts Legacy é um jogo muito caro eu sou um cara que trabalho batalha para ter meus jogos é vim muito ansioso para o Hogwarts Legacy é o mundo muito aberto o gráfico muito bonito o motor gráfico legal história legal você aprende as modições o esquema legal só não tem multiplayer e quadribol aí o que que é o order bros teve a brilhante ideia vamos lançar um jogo independente e com um multiplayer tá você lembra do playstation um cara que você jogava a pedra filosofal e tinha é quadribol pois é segue o trailer aí para ter um pouco de nostalgia agora você vai ter um jogo jogo atual só de quadribol segundo a as notícias o jogo será possível fazer missões é independente além do quadribol e você vai poder praticar o esporte quadribol não sei tudo que reserva é claro né tem muita especulação já tem clipe aí do vídeo vou estar postando aí para vocês assistirem e é claro né tem as notícias oficiais aí o site da Warner Bros quando você compra Hogwarts Legacy você você é incentivado a criar uma conta da Warner Bros você já não tem mas acredito eu que se você é muito fã de Harry Potter você já devo ter onde você escolhe sua casa seu seu patrono e ali você vincula sua conta da Warner ao Hogwarts Legacy então nesse site oficial já tem lá que você pode se inscrever na versão de teste que já está disponível eu daqui a pouco já vou olhar meu e-mail ali já vou logar vou começar a postar vídeo para vocês esse teste só que assim cara é algo assim tipo inexplicável eu tava conversando com os meus amigos hoje que eu sou um defensor assim é imensurável de Harry Potter tipo o Harry fazer aniversário eu fazer junto muito fã muito fã sabe e eu falei cara Hogwarts Legacy pode ser uma atualização pode entrar o modo do multiplayer é só colocar uma função ali cara uma função já tem vassoura aqui eu tô voando na vassoura só passar a bola sabe passar no aro sei lá defender bastão sabe bota o multiplayer eu tinha essa expectativa ainda e aí tipo o Hogwarts Legacy bateu muito mais de 200% da expectativa dos caras no lançamento desse jogo foi um jogo que teve um faturamento de mais de 800 milhões de dólares jogo muito que foi muito top bateu aí o trimestre de 2022 e vários jogos Red Dead outros jogos bateu bateu lindo aí e aí cara agora essa notícia né agora essa notícia e aí assim eu não sei se eu fico muito feliz eu sou muito fã em tudo que vem de Harry Potter eu gosto se eu tivesse um chapéu aqui já estaria usando se tivesse um pôr melhor aqui já estaria aqui sabe mas um jogo novo e aí assim meio que quebra as pernas né porque aí eu não sei se é uma estratégia muito de marketing muito para poder ganhar muito dinheiro de novo e eles fizeram um jogo separado separado sabe Hogwarts Legacy é top porque que não tem quadribol porque que não tem multiplayer como vou debater com os meus amigos e aí eles lançaram esse jogo independente vou ler a matéria para vocês aí tá a warner bros anuncia jogo de quidditch quadribol a warner bros games anunciou uma experiência de quidditch independente chamada harry potter quidditch champions se ficasse interessado já te pode registrar no período de testes que decorrem entre 21 a 22 a 22 de abril de acordo com a página do jogo quidditch champions vai permitir aos jogadores participarem partidas do icônico é esporte mágico em outras aventuras com vassoura entre amigos no ambiente multi jogador competitivo e aí a página do jogo é da warner né você pode acessar lá você pode se inscrever botar tua conta lá tu vai receber um e mail aí para você poder entrar nesse teste a notícia é quentíssima cara saiu hoje dia 17 eu fiquei um pouco perplexo né cara é diz aqui que a warner vai organizar uma sessão de testes no próximo fim de semana onde vai poder juntar os jogadores vai ser multiplayer vai ser muito vai ser prós plataforma cara tudo que tudo indica vai ser prós plataforma então assim teu amigo do pc teu amigo do playstation estarão poder jogar eles já deviam ter feito isso no robert está deixando bem claro e aí beleza aí ele fala aqui que os jogos games não sejam adaptações diretas dos livros de filmes os jogos estão firmemente enraizados no universo mágico do mundo feiticeiro embora permanecendo fiéis à visão original de jk rowling é os criadores dos jogos porque traçam um novo território criando novas formas de os fãs mergulharem no mundo bruxo o anúncio de quidditch champions é uma surpresa para todos os fãs e chega algum tempo depois de ter sido confirmada que hogwarts legacy vendeu mais de 12 milhões de cópias em duas semanas após o lançamento ultrapassando todas as estimativas de assinalar que as versões de jogo para ps4 e xbox one apenas chegam no dia 5 de maio quando que os jogadores de nintendo switch terão de esperar até 25 de julho se você tem interesse em participar tá falando aqui pra você se inscrever na página do jogo e aí cara é assim comentem a opinião de vocês falando que vocês acham aí eu achei assim meio engraçado né porque assim é eu criei um jogo top do universo de harry potter e eu separo algumas coisas que vai ter que comprar isto vai ter que comprar aquilo vai comprar isso vai comprar aquilo a indústria capitalismo mas sei lá cara sabe o cara que é fã ali por que não faz algo já magnífico né inigualável por exemplo hogwarts legacy se tivesse quadribol e multiplayer seria inigualável ser um jogo de geração agora que sabe revolucionaria e aí agora nós estão lançando só esse cenário provavelmente deve ser um jogo que vai pecar já dando assim minha opinião em vai pecar em história né porque tipo tu vai botar o esporte mas qual a história é o poder fazer missões aleatórias na vassoura legal mas o povo só vou jogar vai ser tipo um um kart ali um mario kart tipo uma partida de royal ali só o quadro baú toca a bola 1 pega o bom de ouro ganhei hahaha tô nível 10 hahaha sou bom no quadribol tipo não legal é tu ser um bruxo da hora tu solta suas magias da hora tu faz o quadribol também tu é o zika do quadribol e aí tu pega e cara entendeu é isso é isso e assim vamos lá vamos ver o que vai nos reservar esse jogo né é quem quiser pesquisar aí na twitter quiser pesquisar aí cara já tá sendo oficial aí cara tá no site da warner e é isso aí galera espero que você tenha gostado se você gostou dessa notícia deixe sua opinião deixe nos comentários se você gosta desses conteúdos se inscreve no canal que vai estar me ajudando é isso aí tamo junto valeu danilo nil